Salve família, vem com nós aí ó, no primeiro rolê de Ronetão Branco, moleque Hoje o bagulho vai ser doido Olha ali como é que tá o Ronetão Pega visão, véi Pode falar a verdade, tá linda, não tá? Pode comentar aqui, mano, tá linda demais, fi Véi, desde quando eu pintei ela, eu nem andei na moto ainda Bota fé que tem quase aí, mano Tem quase uma semana e meia que eu não ando nessa moto, bota fé Olha só como é que tá o céu aqui da minha quebrada Pega visão Mano, o céu tá preto aí de verdade Alto os dias já, ó, que o sol nem encosta aqui na quebrada Pra ajudar nós a fazer um vídeo, a dar um rolê aí, ó, de moto Nós nem andou até hoje E hoje vai ser o primeiro vídeo, vocês não podem perder Já deixa o like aqui, ó, no começo do vídeo Porque assim o YouTube entende que você gostou do vídeo E sempre tá mandando notificação pra vocês, entendeu? Então se inscreva, ativa o sino e deixa o like E se você quiser aí, ó, ver as fotos que nós vai lançar Na Ronet Branca, mano Acesse aqui, ó, o primeiro link na descrição Que vai tá no meu Instagram Segue lá Segue lá, mano, que é só foto-chave É todo dia eu posto foto e sempre tem história, entendeu? Todo dia eu posto uma historiezinha lá, mano Tá chave demais o Instagram Segue lá também E é isso aí, ó Vamos pro vídeo Que é nóis que voa! O senhor vê que é problema mesmo, tio! Tô passando é direto aqui, hein, família? Tô passando é direto aqui, hein, família? Essa subida aqui dá pra mandar um suicida Tô passando é direto! Tô passando é direto aqui, hein, família? O que é isso? A ferrida falhou! E a placa da F8? Não vê nada fi! Não vê nada! Vixe, a chuva mano! Tô falando pra vocês que tá chovendo direto! Olha a chuva lá! Chovendo direto aqui! Começou a chover! Ciudanipada na câmera key... ... ... ... Não é nada que não arruma nada Eita carai Caralho, brincar com a EV800 é louco, mano O bagulho tem força demais Família, deixa o like, não esquece não, viu Que vocês vão olhar só aqui Caralho 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 moleque aí que os moleque também é da hora mesmo a beleza Vamos virar para não atrapalhar o trampo dos caras né velho, tem coisa mais importante para fazer do que ficar indo atrás de moto, então não vamos incomodar também e todo mundo fica feliz, que lugar mais da hora né família Olha aí E é isso aí família, por hoje é só mostrar para vocês aí o rolê com a 66, com a F800 e a RONETE BRANCA aí, primeiro rolê com ela, não está muito da hora porque aqui nós está correndo da chuva véi, até agora está pingando Ó mil graus moleque, parou a roda, até agora está chovendo véi Vamos ver se nós escapamos dessa chuva aqui, e é isso aí família, um salve para geral E é noite que voa E aí E aí E aí Tchau, tchau.